É isso mesmo aí que você viu no título do vídeo. Antes de a gente ir para o site, vamos lá. Essa iniciativa do governo do Rio Grande do Sul devolve uma parcela do dinheiro gasto em impostos às famílias de baixa renda por meio do cartão cidadão. A iniciativa está disponível para as famílias inscritas no cartão único e recebam o Bolsa Família, o que possui um familiar matriculado no ensino médio regular em uma escola pública. Beneficiários irão receber uma parcela fixa estimada no valor de R$ 100 e uma parcela variável referente ao consumo real do beneficiário, que varia conforme o número de notas fiscais com o CPF emitido. Lembrando que é apenas para o Rio Grande do Sul. Link na descrição. Você vai acessar este site aqui e você vai clicar em consultar por CPF. Ao fazer isso, você vai descer um pouquinho a rolagem. Aqui você vai colocar o seu CPF e aqui em data de nascimento, você vai colocar data, mês e ano. No caso, que você nasceu. Não sou um robô. Dê o chequezinho verde e clique agora para consultar. E caso você participe do programa, vai aparecer aqui que você participa. No meu caso, apareceu. CPF não participa do programa Devolve e SMS. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Tchau, 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 tchau.